Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, Rodrigo Massalo por aqui falando sobre o concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Fica comigo até o final, tem informações aqui, dicas, tudo o que você precisa saber. Então, o edital já está pronto, mas o que falta para ser lançado? Então, o delegado-geral da PCSP, o Fonte, ele cita que falta só passar esse momento. Estamos passando esse momento aí que fez uma bagunça, afetando todos os setores, inclusive dos concursos públicos. Eu mesmo estava aí com, estou com três concursos públicos aí que foram suspensos. Mas tem que fazer o quê? Continuar estudando e acreditar que as provas vão sair, tá bom? Então, o objetivo da PCSP é ter até 2023 8 mil policiais. São muitas vagas, são muitas vagas, só não entra quem não quer, essa é a verdade, certo? Então, o concurso da Polícia Civil de São Paulo já está autorizado com mais de 2 mil vagas. Com o concurso local, são muitas vagas, são muitas vagas. Daí, serão ofertadas 2.939 vagas, tá bom? Então, os cargos aí previstos, né? Estão para ser contemplado, é o delegado, médico-legista, escrivão e investigador. Tem os requisitos, tem que ficar atento em conta aos requisitos. Um dos cargos aqui que são atrativos, que é a grande procura, sem dúvida, é o escrivão e o investigador. Que você tem que ter aí a CNH, na categoria B ou superior, ensino superior. Tá legal? Claro que também é interessante o cargo de delegado, assim como o médico-legista. Então, se você vai fazer para esses cargos, tem que ver os requisitos. Tem que ter nível superior também. Claro, para médico-legista, eu estava verificando que é necessário ter também a CNHB, tá bom? Ou superior. Para delegado, tem que ficar atento também contra os requisitos. Então, qual é a estratégia top para você começar a estudar para esse concurso? Rodrigo, eu sou iniciante, consigo passar? Consegue passar. Inclusive, você tem que pegar o último edital do concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Lá no QConcursos, as provas que são mais baixadas são justamente essas daí, né? Banca Vunesp, a prova da Polícia Civil do Estado de São Paulo, são uma das provas mais baixadas. O pessoal fica resolvendo as questões, né? Banca Vunesp, que é uma banca referência também, né? Banca Vunesp. Você não tem nada a perder estudando pela Banca Vunesp. Tem que pegar o edital anterior, você tem que ver o cargo que você quer também. Não adianta, ah, vou estudar para a Polícia Civil de São Paulo e vai estudar de qualquer maneira. Não é assim, não é assim de qualquer forma, tudo zoado. Não é bem assim que as coisas funcionam. Você tem que pegar o edital anterior, ver ali o conteúdo programado, ver os requisitos, né? Se você está ali dentro dos requisitos, pegar questões. Tem que fazer questões. Questões são 80% aí da sua preparação. A teoria é 20%. Você precisa da teoria, com certeza, mas é 20%. Muitos ficam na teoria, ah, só vou fazer questões quando eu quero aprender teoria. Não é assim que as coisas funcionam. Não é, não é assim. Você tem que pegar a teoria e questões. Fez o resumo, né? Vai fazer o resumo, revisão, questões. É assim, eu falo isso sempre aqui no canal. Tem que fazer questões. Se hoje eu sou aprovado em diversos concursos públicos, inclusive em primeiro colocado, porque eu faço essa estratégia e funciona. E é uma estratégia que muitos não dão a mínima, não estão nem aí. Tem que fazer isso. Resumo, revisão, questões. E muitas questões. Você tem que fazer o máximo de questões que você puder fazer, tá legal? Onde consigo as provas da Banca Bonés? Fácil. Lá no QConcurso você consegue. PCI Concursos. No concurso.olinavaga.com.br você consegue os carregos de prova da Banca Bonésp. E tem que começar a cair dentro, porque o concurso vai vir com tudo. Passando esse período aí, vai ser lançado o edital. Só vai passar quem estiver preparado ou preparada. Não tem como. Aí vai esperar o edital sair? Você tem que estudar no pré-edital. Por quê? Estudar no pré-edital você ficou com mais calma. Você consegue ter mais tranquilidade. Vai corrigir os erros. Porque o com o edital aberto é correria. Você não vai poder ficar preso em matéria. Não, vai ter que fazer ciclo. Tem que fazer ciclo de estudo também agora, claro. Mas você vê ali. Sempre tem dificuldades, dúvidas. Isso é normal. Ah, estou com dúvida com essa matéria. Aí você pode dar uma atenção a mais. Pode dar um tempo a mais ali para aquela matéria. Estudando no pré-edital. E vale a pena você estar fazendo isso. Tá legal? Então é isso. Eu espero ter te ajudado. Bons estudos aí. Os melhores materiais para você estudar para a Polícia Civil de São Paulo. Eu deixo o link na descrição desse vídeo. Materiais esses que estão atualizados. Muito bons. Até. E vai te ajudar a ter a melhor preparação. Se você não se inscreva no nosso canal. Se inscreva. Se deixe um comentário aí embaixo para fortalecer esse vídeo canal. Até a próxima. Tchau!